E segundo dados do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, é crescente o número de pessoas empregadas no agronegócio brasileiro, com a expansão de oportunidades que vão muito além das profissões tradicionais ligadas ao trabalho no campo. Então, para a gente falar mais sobre isso, eu converso agora com o Stefano Dedini, o diretor da Michael Page, que é de fato especializado em recrutamento de profissionais. Oi, Stefano, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Agra em Foco. Boa noite, Renata, super prazer falar aí de emprego no Brasil. Pois é, minha primeira questão justamente é se vocês estão em alinhamento com esses dados recentes divulgados pelo CPE e o que implica realmente essa crescente, quais são os fatores, motivos que têm impulsionado esse número, essa expansão muito expressiva que a gente vê acontecendo aí ao longo dos últimos tempos? Eu colocaria dois fenômenos distintos que somados fazem com que o setor seja pujante do ponto de vista de vagas de trabalho. Então, o primeiro é o aumento mesmo do papel do Brasil como protagonista na produção de alimento no mundo. Então, o mundo todo aí vem sofrendo uma série de questões e o Brasil estava muito bem posicionado e está muito bem posicionado na produção de alimento, que é uma demanda crescente de sempre. Então, o mercado brasileiro está sendo mais exigido ainda, o que faz com que todo mundo consiga faturar mais, etc. Além disso, você tem uma mudança do aspecto cultural. Então, tem muita tecnologia que foi desenvolvida nos últimos anos e que o resultado dessa tecnologia venha começando a aparecer ultimamente. A gente sabe que no agro as coisas não são de um mês para o outro, a gente fala de safras, a gente fala de ciclos, etc. Então, eu acho que tudo isso, todo esse ambiente que vem de médio prazo culmina para a gente ter um ótimo volume de vagas no setor. Então, a gente tem sentido bastante. Eu ressaltaria que mais do que o volume de vagas, as vagas mudaram. Elas acabam sendo hoje com aspectos muito conectados à tecnologia, muito conectados à ESG, temas que são super quentes aí no mercado. Exatamente. Essa, digamos, expansão também de oportunidades para as mais variadas áreas. Como a tecnologia tem impulsionado muito o nosso setor do agro e como o modelo de ESG, de sustentabilidade também tem sido fortes. O que você acabou de dizer realmente faz todo sentido. Então, novos cargos, novas vagas, quais, por exemplo, estão encaixadas dentro desse perfil, por exemplo, Stefano? Eu separaria quatro grandes esferas, assim, para a gente discutir. A primeira, assim, o ESG, eu brinco que ESG não é uma posição, né? ESG é uma cultura que permeia todas as áreas da empresa, mas a gente tem que sempre ter essa pessoa que é o grande, o responsável por fazer todo esse movimento. Então, todas as cadeiras conectadas à ESG são uma alta bastante forte. A gente tem muito as cadeiras de vendas, mas vendas conectadas um pouco ao aspecto técnico de entender soluções e também ter a visão do produtor lá na ponta. Então, essas pessoas que conseguem ter aquele cheiro da lavoura ali, conseguem entender, mas conseguem traduzir um pouco das novas tecnologias para o produtor, né? Ele precisa de uma pessoa que faça essa conexão para ele. Então, essas vagas estão super quentes. Toda a parte de tecnologia, programadores, quem faz, de fato, esses softwares. E, por último, todo o financeiro conectado ao crédito do setor. A gente sabe que é um setor intensivo de investimento. Então, ter uma estrutura que faz uma boa gestão de caixa, que faz uma boa captação de crédito, de produtos estruturados financeiros, enfim, isso permite com que as empresas do setor também consigam crescer. Então, acho que essas quatro aí são os grandes centros aí de contratação agora. Entendo. Stefano, e esse é o movimento que você tem visto agora já para o ano de 2023? Realmente, essa demanda também por parte das indústrias, das empresas voltadas ao nosso segmento agro? Sim, a tendência é continuar com o volume grande de contratação. A gente vive hoje, como eu comentei, um ciclo de transformação organizacional que não é de curto prazo. Então, a gente não consegue implementar uma cultura SG numa empresa em um espaço muito curto de tempo. Exige um ciclo. A gente não consegue implementar uma nova performance de tecnologia ou uma nova malha logística ou uma ferramenta nova de gestão de performance. Enfim, isso tudo são ciclos longos. Então, como o setor vem respondendo economicamente positivamente e os ciclos são longos, isso está super em linha com o que a gente deve ver para os próximos anos aí, não só esse ano, mas o próximo ano também, pelo menos. Perfeito. Agora, Stefano, falando um pouco desse conhecimento da mão de obra qualificada, você tem visto que isso também tem feito muito a diferença na hora dessa contratação? Porque é um setor que demanda, que exige essa qualificação, esse conhecimento muito amplo. Com certeza. Eu diria que hoje as posições qualificadas, pessoas com nível de entendimento, claro, dessas novas tecnologias, da parte técnica do campo, a gente virtualmente vive um pleno emprego. Na verdade, a gente vive uma caça por talentos. Então, tem um movimento muito grande das empresas de buscar essas pessoas, porque a gente não tem a oferta suficiente de profissionais com esse perfil. Então, o que o setor tem feito muito é tentar trazer pessoas de outros setores, por exemplo, para poder oxigenar, trazer ideias e etc. E, principalmente, ficar perto dos grandes núcleos de desenvolvimento de pessoas tecnicamente. Então, as grandes universidades, os grandes centros de pesquisa, para lá no aspecto acadêmico, eles já começarem a construir uma imagem para que esse profissional trabalhe para eles. Então, tem bastante coisa acontecendo aí. Exatamente. Me interessou muito ainda a questão de tecnologia, como é que a indústria tem também acompanhado esse movimento. Porque a gente vê uma grande gama de jovens entrando no mercado de trabalho, no segmento agro, e muitos vêm por meio de transformações disruptivas para colocar, implementar o uso da tecnologia. A gente vê muitas startups sendo criadas e muita gente quer desenvolver essas parcerias com empresas maiores, com multinacionais, ou mesmo colocar o seu conhecimento dentro de uma grande empresa. Esse movimento também chama a atenção de vocês? Bastante. Tem um estudo bastante interessante que a McKinsey fez. O produtor brasileiro é considerado o produtor no mundo mais adepto a experimentar novas tecnologias. Então, a gente tem aí um universo bem interessante para que as empresas de tecnologias produzam novos softwares, novas ferramentas, porque o produtor aceita muito bem. A gente tem uma troca de gerações dentro dos produtores. Então, tem uma geração mais nova, mais digital, mais acostumada. Então, a receptividade é muito boa. Além disso tudo, eu brinco, eu sempre falo essa frase, a Faria Lima descobriu o campo. Então, a gente tem uma conexão importante do mercado financeiro com o agro, o que aumenta crédito, o que aumenta a possibilidade de grandes fundos de investimento, de produtos financeiros incentivados, para que essas startups tenham fôlego para fazer o produto funcionar e colocar o negócio de pé. Então, para nós, é superimportante, é considerar um volume considerável da parcela de contratações que a gente vem fazendo. Perfeito, Stefano. Pelo que você tem observado aí na Michael Page, quais são os segmentos e as ocupações que mais têm empregado no nosso mercado agro? O setor todo, de uma forma ou de outra, vem caminhando bem. Eu separaria como highlight, são assim, todo o setor de commodities, eu acho que a gente vende safras muito boas, então, o setor de commodities contratou bastante, deve continuar contratando. O setor de bioenergia é um setor que ganhou bastante protagonismo, o açúcar e álcool começou a ter uma representatividade novamente, era um setor que vinha sofrendo um pouco, mas eu colocaria o grande highlight com o setor de implementos, de máquinas, de serviços, de tecnologia, porque são exatamente esses setores que estão na crista da onda, que estão, de fato, fazendo uma transformação no setor e, naturalmente, eles são altamente demandantes de posições. Excelente. Para a gente fechar aqui, então, o nosso bate-papo, a nossa conversa, se fosse para dar uma orientação, uma diretriz, já que vocês representam um grande referencial no mercado de trabalho, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, o que você diria aqui para a nossa audiência em nível dessas demandas e ofertas em relação aos mais variados, cargos e empregos dentro do nosso agronegócio? Eu acho que o primeiro ponto é assim, eu sou um grande defensor do setor, porque a gente tem uma vocação para o agronegócio e a posição de protagonista na produção de alimento no mundo é uma posição estrategicamente e economicamente muito boa para o país. Olhando para um setor de cauda longa que diretamente representa 26% do PIB, mas se a gente pegar indiretamente, a gente está falando de um número muito maior, poxa, tem tudo para a gente fomentar e continuar crescendo o agro. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está me escutando é, hoje, é muito importante que essas pessoas que ingressam no setor tenham essa mentalidade de adaptabilidade, de entender essas novas tecnologias, de melhorar a produtividade, de fazer o Brasil um país mais competitivo, de fazer o Brasil o protagonista por um longo tempo. e quem conhece já, quem é mais experiente, quem está lá no campo, que, poxa, olha a lavoura, já tem uma sensibilidade do que precisa ser feito e tal, essas pessoas também precisam fazer uma olhar com profundidade todas essas ferramentas de tecnologia, eventualmente, até aprender a fazer programação, enfim, então, eu acho que, de um lado, tem as pessoas mais jovens que precisam conhecer o tradicionalismo do setor, e, do outro lado, o tradicionalismo do setor conhecer essa transformação e estar adaptável a ela. Então, acho que a gente tem tudo para funcionar caso isso aconteça. Perfeito, então, muito obrigada, viu, Stefano, por sua entrevista, o nosso bate-papo aqui, foi excelente, espero encontrá-la em outras oportunidades. Um abraço para você e ótima noite. Um abraço, foi um prazer, até logo. Tchau, tchau.